7 minutos do final do programa e eu vou pedir para que você faça um bate-pronto das outras questões para que a gente possa abordar essa questão principal que é o da ambulância que te trouxe aqui Marcos Soares, temos alguns áudios aí de participação de ouvintes internacionais Bom dia, Edilene. A minha pergunta ao prefeito é o seguinte Prefeito, o que é permitido vender na praia? Eu já vi casa de ambulantes vendendo até quentinha no torno do horário do almoço na areia da Praia do Forte Eu queria saber, quem tinha permitido, eu me chamo Tatiana e moro no bairro de Adi Esperança Bom dia, Edilene. Meu nome é Jorge e eu moro no bairro do Tagará E eu queria perguntar ao prefeito, doutor Adriano, quem são os três coronéis contratados pela prefeitura Eu gostaria de saber quais são as opções que eles exercem no governo e se o trabalho deles já trouxe alguma forma positivo para o povo Sou moradora de Itamuíos há 20 anos, de Unamá, tirei meu primeiro título de eleitor em Cabo Frio Sempre cumpri com as minhas obrigações de voto, sempre me decepcionei com os candidatos E nessa última eleição eu me senti esperançosa com o plano de governo do doutor Adriano Principalmente para a gente aqui do segundo destino Mas infelizmente eu estou vendo que eu estou sendo mais um, que nada está se cumprindo E aí doutor Adriano, não faça essa decepção com a gente não A gente ficou na esperança do senhor para entrar um novo governo E o senhor até agora não cumpriu o que prometeu Eu não estou aqui para falar o que o senhor prometeu porque eu só sabe Bom dia, prefeito Eu sou da Luísa, tenho 10 anos, eu moro em Jardim de Esperança Eu queria saber quando o senhor vai consertar as pracinhas E ter mais trabalho nas ruas, para ficar as ruas limpas Mas eu queria saber quando o senhor vai consertar as pracinhas Porque eu e meus primos gostei de ficar brincando O meu primo já arrancou a pena Ele levou 3 pontos na próxima causa daqueles problemas Então está muito 3 pontos E estamos de volta, estamos de volta aqui doutor Adriano Bom, vou começar respondendo para o Otamori Eu acabei de falar que nós conseguimos trazer aí uma FAETEC Uma escola para 1.800 alunos dentro do integral para Itamores Nós temos aí a posição de capacitar os nossos jovens em Itamores Como um mundo de obra qualificada e ter um emprego melhor Nós estamos aí já em tratativa com um corpo de bombeiro Para que a gente possa colocar um posto avançado em Itamores De resgate na rodovia Marão Peixoto Que é uma reivindicação muito antiga da população de Itamores Pois os acidentes lá ocorrem toda hora E aproveitar também, Virei, da que a gente vai falar aqui das ambulâncias O deputado Jânio Mendes conseguiu 6 ambulâncias do Estado Nós não pegamos essa ambulância ainda por causa do período eleitoral Então nós vamos agora, a partir de dezembro, junto com o governador Pesão Buscassem as ambulâncias para Cabo Frio Porque existia em Cabo Frio uma rivalidade entre o deputado estadual, federal e o prefeito E isso só trouxe prejuízo para a cidade Eu estou aqui para poder alinhar os poderes e trabalhar para a melhoria de Cabo Frio Junto com os nossos representantes no Estado e no governo federal Se eles conseguirem vendas parlamentares, conseguirem veículos para ajudar a frota de Cabo Frio Nós vamos receber e vamos enaltecê-los Não tem aqui nenhum tipo de vaidade de dizer que eu fiz ou deixei de fazer Como eu falei aqui, o centro de reabilitação foi construído no governo Passado, ficou abandonado, nós agora pegamos e estamos botando em funcionamento Está funcionando plenamente o chefe da fisioterapia está aqui no meu lado, Dr. Sérgio Guamara Eu ouvi falar sobre a bandeira azul Nós estamos conseguindo esse credenciamento E eu quero parabenizar, antes de tudo, a população do bairro do Peró Que lutou bravamente para que esse credenciamento ocorresse Hoje, Cabo Frio tem a única praia do Estado do Rio de Janeiro credenciada de bandeira azul Que é a praia urbana com zero de poluição O que me ajudou a fechar esse convênio com essa empresa espanhola Que irá fazer a plantação, a fazenda de marisco e rostra no Peró Isso não foi eu que consegui Foi conseguido pela população do Peró Nós estamos agora pedindo credenciamento para a Praia do Forte, para a bandeira azul Isso passa por uma tratativa de no mínimo dois anos Eles vão fazer um plano piloto, vêm aqui pesquisar água Vêm fazer estudo para depois a gente ser credenciado Então leva um tempo de dois anos Então eu não tenho nenhuma vaidade de dizer Foi eu que consegui nada Isso é uma conquista conjunta É uma conquista para a população de Cabo Frio Porque o prefeito que quer se promover O deputado, o representante público que usa dessas coisas para se promover Ele não deveria nem ser candidato Porque as conquistas são para a população Entendeu? Prefeito, vamos fazer um bate-pronto aqui porque senão não vai dar tempo Marcos Soares, solta mais um bloco aí Vamos lá Oi, o que acontece? Eu moro aqui em Lamar, em frente ao Condor do Terramar Aqui quando chove, enche tanto que as crianças não podem nem ir à escola O que é uma vergonha, né? Nós sempre estamos correndo atrás para tentar conversar com o prefeito E o prefeito não quer nos receber Essa situação é indecente Essa situação é indecente Está uma vergonha, entendeu? A prioridade que o Dr. Adriano dizia que seria em Lamar não está acontecendo As crianças não podem ir à escola, dar água na canela, em certos lugares, dar uma cintura Pessoas, pessoas que perdem suas coisas no final da rua Isso aqui já virou uma vergonha, uma falta de respeito Bom dia, Dr. Adriano 40 segundos 40 segundos 40 segundos Bom dia, deixa aqui para o próximo Da Marguerite, deixa para o próximo Então, ainda tem mais um bloco Ainda teria mais um bloco Oficial Oficial Ainda falta mais de 4 baixos 40 40 A gente está atrás de uma questão de capas, mas esse é o risco público. Então, olha só, aliás, uma pergunta em relação à ambulância, é o Edmilson Freire, Dorea, fiscal municipal, ele está presente aqui, inclusive. Então, vou aproveitar e responder ao vivo e a cores, é muito importante isso. Edmilson, para começar... Não, mas, Adriano, nós vamos deixar, porque nós temos outros blocos ainda. O último bloco vai ser sobre ambulância. Vai daqui, vamos lá, solta lá, solta lá, solta lá, vamos lá. Marguerite, eu vou te explicar, vou responder para o senhor do lado, ao vivo aqui. Marguerite, eu estou presente quando a UPA foi um fogo, infelizmente, estava lá no meio do caos, a UPA está completamente destruída, cheia de gambiarra para tudo quanto é lado, presta-se a pegar fogo novamente, entendeu? Eu quero saber o que o prefeito pretende com isso tudo, porque os royalties, a maioria sai de Tamoios e nada é investido em Tamoios. A saúde está no caos. Eu fui para a UPA, para ser atendida, e eu estou com um movimento de... rompeu o ligamento do meu joelho, né? Fui engessada, fui para Cabo Frio, voltei para Tamoios, em Tamoios foram trocados os dias. Agora, por último, não tinha material, a médica, todos os plantonistas querendo ajudar sem poder, porque não tem material, né? Então, eu quero saber o que o senhor pretende fazer com a saúde de Tamoios, porque acabou, isso aqui acabou, isso aqui está acabado, sabe? Uma senhora que passou a noite na fila, para poder pegar ficha para ir ao médico na manhã seguinte, essa senhora pegou uma pneumonia, veio a falecer, tá? Com 72 anos de idade, e o que me disseram? Me disseram que tem, no posto de saúde de Tamoios, um abaixo assinado de mais de 400 assinaturas dos idosos que querem ficar na fila. Me desculpa, doutora Adriana, mas eu com 39 anos não quero passar a noite na fila. Então, isso é uma mentira, tá? E eu quero saber o que vai ser feito para a saúde de Tamoios, porque eu estou cansada, o povo está cansado. O dinheiro sai daqui e nada, nada é investido em Tamoios. Nós temos uma centena de perguntas ainda, mas eu não vou falar dela. Eu preciso que você seja objetivo, senão a gente não vai falar da examinata. Primeiro, eu quero responder o seguinte, as pessoas não podem estar passando, nós temos hoje em Tamoios, uma subprefeitura administrada pela população de Tamoios. Isso foi uma promessa de campanha, hoje nós temos a Tamiris lá, moradora de Tamoios, à frente da subprefeitura de Tamoios, ajudando a administrar Tamoios. Com relação à marcação de consulta, no dia 26, segunda-feira, todos os postos de saúde estarão já informatizados e as pessoas não vão precisar mais sair de perto das suas casas para marcar suas consultas. Vão marcar suas consultas nos postos de saúde. E essas pessoas vão receber em WhatsApp ou SMS a confirmação das suas consultas. Para que a gente acabe com as filas de consultas de marcação. Não só aqui no Galpão do Braga, que é uma coisa indecente, que já vem há mais de 20 anos, como em Tamoios. A informação que eu tenho em Tamoios das marcações de consultas já estão sendo feitas presenciais nos postos de saúde próximo à casa das pessoas. É um programa que nós montamos e dia 26 até o dia 30 nós já vamos fechar os galpões e toda a marcação será feita nos postos perto da casa das pessoas. Ficará aberto esses galpões só para dar orientação às pessoas. E não tem recadastramento nem nada disso não. Quando a pessoa procurar para marcar a sua consulta, ela já vai ser recadastrada automaticamente fazendo a marcação no computador. Prefeito Adriano, nós estamos a 5 minutos no final do programa. Vamos falar de ambulância. Eu queria só que, quando tem uma centena de perguntas, ainda ou mais de uma centena, inclusive algumas que foram feitas e que você não teve tempo de responder... Me proponha voltar aqui a qualquer hora e responder tudo. Ou você vem ou responde, por escrito os casos que vão ser encaminhados aqui à assessoria. A assessoria de comunicação pode encaminhar tudo. Bom... Então vamos na questão, agora vamos entrar na ambulância. Eu vou me permitir. Quer dizer, vamos entrar na questão das ambulâncias. Ninguém quer entrar na ambulância aqui. Vou me permitir. Até porque parece que, segundo consta, essas ambulâncias não são novas. Estar numa ambulância é velha e é complicado. É, deixa eu botar, posso botar meu óculos? Agora, 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 a gente vai falar dessa questão que te trouxe aqui. Que é exatamente o aluguel das ambulâncias, que segundo consta um valor extremamente alto. O senhor mesmo disse que o contrato é draconiano. Eu vi numa entrevista sua. Mas se é draconiano, como é que o senhor aproveitou esse contrato? É só me dar oportunidade para esclarecer. Quando a gente assumiu a prefeitura, já existiu uma investigação do Tribunal de Contas do Estado que estava investigando esse contrato celebrado na gestão do governo passado. A empresa que ganhou a licitação, ela não atendia as descrições do contrato. Ela precisaria colocar 10 ambulâncias, sendo 5 ambulâncias básicas, 4 ambulâncias intermediárias e 1 avançada. Essa avançada é uma ambulância UTI. Na realidade, ela não atendia especificação. Ela colocou 7 ambulâncias ao invés de 10. Esses veículos não recebiam manutenção. Esses veículos, eles eram, no escopo do contrato, eles tinham que ser de 2015 para cima. Eles tinham mais de 7 anos de uso, esses veículos. Esses veículos estavam com os pneus caretas e os pneus frisados, o que é proibido por lei. A cabine dos pacientes do motorista não tinham ar-condicionado. A cabine dos pacientes não tinham janela e a porta não fechava. Os veículos estavam todos sucateados e eram 7 veículos pelo valor do contrato. Esse contrato já estava sendo investigado pelo Tribunal de Contas. Inclusive, quero ressaltar que na auditoria do Tribunal de Contas, os servidores responsáveis pela Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde, o responsável pelo transporte, o coordenador do transporte e mais o fiscal do contrato, estão sendo chamados ao Tribunal de Contas para responder sob esse contrato. Isso não no seu governo? Não no meu governo. Não, estão sendo chamados agora. O contrato que foi feito no governo passado, que não cumpria nada. Bom, segundo a lei 8.666 de 93... A lei das licitações. Exatamente. O que é que nós fizemos? Chamamos a empresa, notificamos a empresa com prazo de 5 dias úteis para que ela tomasse as devidas providências e se adequassem ao contrato. Após esses 5 dias, o auditor notificou o dono da empresa. Ele se recusou a assinar o documento que formalizava o conhecimento dos fatos. Após ele se recusar, o segundo passo que nós tomamos, mantamos uma notificação à empresa via R, e a Secretaria de Saúde publicou notificação em jornal de circulação local, dizendo que a empresa não cumpria as exigências. A partir daí, nós tínhamos dois caminhos. Cancelarmos o contrato e ficarmos sem ambulância nenhuma, até fazermos uma licitação que duraria de 2 a 3 meses para ocorrer, e a população ficaria desabastecida de transporte, de transporte de saúde, ou convocar o segundo colocado. Dentro da lei 8.666, nos permitiu convocar o segundo colocado. E para nossa grata surpresa, ele aceitou participar, assumiu o contrato. E para outra surpresa minha, ao invés de fornecer uma ambulância, que seria a ambulância UTI, ele forneceu 6 ambulâncias UTIs e 4 básicas. Então hoje, acabou tudo. Doutor Adriano, me perdoa. Mas tem até motoristas da saúde, eu fui secretário da saúde, o senhor sabe. E que garantem que não tem 6 ambulâncias UTI, que nenhuma delas é UTI. Olha só, deixa eu responder. O senhor tem certeza disso? Absolutamente. O senhor fiscalizou as ambulâncias? O senhor fiscalizou, então o senhor assegura e garante que tem 6 ambulâncias UTIs. E se não tiveram? Eu estou aqui para falar pela direita. Garanto, e quando eu recebi as ambulâncias UTI, o vereador Rafael Pessanha, representando a administrativa, estava do meu lado, fiscalizou as ambulâncias comigo. São 6 ambulâncias UTIs e 4 ambulâncias básicas. As ambulâncias têm tomada para caro inversor, oxigênio, tudo. Tem tudo que eu preciso. Mas são básicos. Não, 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 não. Mas não tem os equipamentos. Mas não tem os equipamentos. Por favor, o senhor pode ficar em silêncio. O que acontece é o seguinte, as ambulâncias são UTIs, nós temos os equipamentos, todas essas ambulâncias, e 4 ambulâncias básicas para fazer o transporte aqui próximos. Além disso, eu estou buscando mais 6 ambulâncias do Estado. Cabo Frio vai ficar suprido de transporte para a saúde durante um bom tempo. Respondendo, meu amigo, por que você não cancela e compra as ambulâncias? Edmilson Freire, Roreia, fiscal, municipal... Senhor Edmilson, eu tenho lá no depósito do Samba, uma namorada do Samba, mais ou menos uns 40 veículos, todos sucateados, novos, sem motor, sem porta, sem pneu, sem nada. O que significa isso? Esse é uma gestão, doutor André, o senhor, uma gestão. É, passar, 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 que é uma bolsa do Marcelo, eu tenho uma bolsa, que está chegando a pouco, tem algumas ambulâncias, alguns carros da Prefeitura largados. Abandonado lá, só deixa eu só ter mais... Por que não reformar esses carros? Por que, Dirlei, você precisa abrir licitações de alguns carros desses que não comportam, mas eles ficam mais caros para reformar do que comprar novo. E as ambulâncias, elas circulam o dia inteiro, dia e noite. Hoje eu tenho condição de levar pacientes para Belo Horizonte, para São Paulo, para onde for, para as ambulâncias que nós firmamos o contrato. O contrato que foi feito no governo passado. O senhor disse que era draconiano. Sim, é um contrato que não continua sendo draconiano, porque hoje ele cumpre o contrato. Tem 10 ambulâncias, 6 UTIs, onde ele precisava fornecer só uma. Entendeu? O contrato passado tinha 7 sucatas. E eu gostaria de lembrar... O senhor, eu acredito, seria alguém do governo para ir com o programa, com a produção do programa, conhecer essas ambulâncias? Eu chamo você de... Já foi secretário de saúde e sabe todas as dificuldades que tem na saúde. Você já foi secretário. Hoje as críticas... Criticar é muito fácil, mas ajudar o governo é muito difícil. Então o que é que eu vejo? Nós hoje estamos dentro da legalidade. Pois bem, eu não poderia suspender um contrato e deixar a população sem ambulância. O que eu fiz? Eu adequei as normas do contrato. Não podemos comprar ambulância, porque uma ambulância... Então já não é draconiano. Deixou de ser. Deixou de ser draconiano, porque ele está sendo cumprido de lei. Se era para ter 10 ambulâncias, tinha 7 sucatas e hoje tem 10 ambulâncias em condições funcionais, ele deixa de ser draconiano. Você não concorda comigo? E há uma previsão ou vontade política do governo de fazer com que, ao invés de aluguéis, a prefeitura, a secretaria de saúde adquiriram ambulâncias, compraram ambulâncias. Se eu tiver a oportunidade, eu estou adquirindo 6 ambulâncias do Estado gratuitamente. Agora, o que acontece? A manutenção do direito...